É... Surpresa! Ai, gente... Ai, que porra é essa, todo mundo? Que isso, Jéssica? Dá pra parar pra poder ouvir minha fala? Que porra é essa, todo mundo? Poxa, Jéssica, calma. É que você reclamou tanto, assim, que nunca teve uma festa na vida que a gente resolveu fazer duas pra você, pra não ter erro. Eu falei que eu não queria festa. Mas, Jéssica, não é qualquer festa. Olha pra isso aqui, olha esse clima que merece que Terezão e eu armamos especialmente pra você. Você é boba aqui com as fotinhas de quando tu era pequena, era miúda, nós botamos na mesa, botamos a toalha direitinha, tem já ali as carnes queimando as bebidas, os biricuticos, ainda tem mais biricuticos chegando. Jéssica, Jéssica, ó, eu e o Ferdi preparamos uma festa, assim, super cool, Leblon Lifestyle, sofisticada, mas eu entendo o seu susto com essa festa primitiva horrenda. Eu entendo. Primitiva ou borra linguiça. Segura tua onda aí, ô vacilar. Ah! Eu, hein? Ah! Ué, já começou? Atrasei de novo. Tá, você tá mais atrasado que minhas cotas. Cadê as comidas? Miricutico, tu todo meia. Amor, calma. Aconteceu um imprevisto. Não consegui trazer as comidas que você encomendou. Você tá chocou? Eu tô calma. Eu posso aqui tá calma. Mas aqui, ó, dentro da minha mentalidade, eu tô sacando quatro tijones dentro da tua cara. Escuta! Escuta o que aconteceu. Eu fui pressionado por esse aqui, ó. Thomas e Alejandro, quando descobriram que eu tive que ligar pra Delicatesse, cancelando o pedido deles. Minha Santa Bianca de la Fence, dá-me paciência pra aturar esse povo. É, eles falaram que iam te contar tudo, entendeu? Que aí eu ia ficar sem o meu mexilhão. Eu fiquei desesperado, eles ameaçaram me matar. Mas aqui, meu amor, eu trouxe isso aqui pra você, ó. Sacanagem? Sacanagem pra você. Só não te arrebento agora porque eu gosto de sacanagem. Então vem comigo que tá cheio de sacanagem pra tu lá na cozinha. Ai, para, hein. Vem embora. Ai, tô até sentindo cheiro. Vem aqui comigo, vambora. Tá até sentindo cheiro. Sente cheirinho de sacanagem, sim. É, é, é. Thomas, cadê o caviar e a champanhe que a gente encomendou? Não, o caviar... Eita que eu esqueci de pedir depois que o Reginal cancelou. Aí é espertão você, hein, mané? Não, mas isso não importa porque... Jess, tem uma surpresa pra você que você vai amar tanto, mas tanto, que vai fazer você esquecer todos os traumas que você teve até hoje com festas. Ai, o que que é? Um celular em último geração? Não, não. É muito melhor do que isso, cara. Vem do coração. É uma coisa que você vai gostar, tem tudo a ver com você. Vai, Ferdi. Solta o batidão. Jessy linda, rebola até o chão. Jessy linda, balança o popozão. Jessy linda, rebola até o chão. Jessy linda, sacode o popozão. Jessy linda, sacode o popozão. O que que foi? Maravilha? Cara! Que merda! Tessquete, não se preocupa não, se preocupa não, que vai ter outra surpresa pra você, vinda daqui de Lacraia, um presente especialmente para a tia. É o que que é? É um celular de última geração que não vem com recarregador. Ah, não é. Pra que um celular de última geração que tem ou não carregador, uma vez que tem Lacraia e toda sua malemolência? Cadê? Se liga só. Tá na minha mão, mas o presente na verdade é pra você. Ah. Para! Vão trocar de canal. Pelo amor de Deus, gente. Ai, cara, eu não mereço isso. Não é possível. Já, tem uma coisa muito importante para lá. Gente, Alejandro. Ah! Alejandro. Ah, não. Já mentiu. Vocês conseguiram se superar, cara. Uma boa. Essa é, com certeza, a pior festa da minha vida. Essa é, com certeza, a pior festa da minha vida. 십ais e 3 E se ficam? Esses têm? Coensão? É o vovô. E se ficam? Minha vida. Não é possível. Vocês conseguiram se superar, cara. Uma boa. Essa é, com certeza, a pior festa da minha vida. Jéssica, amor da minha vida, você só pode dizer que foi a pior festa depois que ela acabar. Sabe qual foi a primeira palavra que você falou? Não foi mamãe, não. Foi foto. Você, ô minha filha, você é uma estrela. Você nasceu pra brilhar, Jéssica. Às vezes a vida tira o nosso brilho, Jéssica. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que brilhar mais ainda. Aqui seu presente. Oi, mãe. É o telefone que eu tanto queria sem o carregador. Ai, obrigada. Agradece a essa família maravilhosa que você tem aqui, tá? A gente se reuniu, fizemos uma vaquinha e compramos a prestação, o telefone pra você. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Desculpa, assim, eu sei que às vezes eu sou uma pessoa difícil. É, a gente pode trocar o às vezes por muito, né? Por sempre. Mas assim, não importa. O importante mesmo, Jéssica, é que a gente te ama. Mesmo você sendo toda errada. Pra Jéssiquinha, é tudo ou nada! É tudo! Então como é que é? Pera, pera, gente. Filha, antes você tem que ligar o telefone pra ver, pra sua surpresa, que tá aí. Ai, meu Deus, o que que é? Meu Deus, o que que é? Tô nervosa! Ai! Jéssica Jéssica Jéssica. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, o que é isso? Tô fazendo um documentário sobre a vida dos tatus, dependendo do bioma. Um documentário muito elaborado, uma coisa muito incrível. Mas eu conheço a Tetê, ela tem uma beliscada inesquecível. E eu recebo uma mensagem da sua mãe, a Dona Jo, né? Dizendo que eu tenho uma coisa aqui que você gosta muito. Uma mensagem muito fofa, dizendo também que você, quando fez 15 anos, não teve o seu príncipe. Então, hoje, quem vai dançar com você sou eu. Ai, gente, vai me assustar, eu tenho todo mundo arrepiado. Ai, eu vou nem falar, porque eu tô.